82% do óleo de abacate no supermercado é falso, é isso mesmo, é isso que você escutou, é falso Isso vai acabar com a sua dieta e com seus objetivos se você não prestar atenção Fica aí que eu vou te contar mais Seja muito bem-vindo a Sete Saudável, meu nome é Rodolfo Aqui a gente usa ciência pra aprimorar os nossos ganhos na dieta e no treino E hoje eu fiquei assim, cara, realmente eu tô pé da vida Porque é óbvio que isso teria acontecido, é óbvio que a indústria iria arrumar um jeito de sabotar esses produtos simplesmente pelo lucro É isso que acontece, né? E ainda quando a gente não tem um órgão fiscalizador que faça o trabalho direito e realmente esteja no lado do consumidor Como muito poucas vezes funciona, a gente toma uma porrada dessa e acaba comprando uma coisa Comprar gato por lebre, né? Isso muitas vezes aconteceu com a gente de oliva também Eu lembro reportagens do Fantástico que eles pegavam, faziam um estudo com várias marcas E falavam, esse daqui tá misturado, esse daqui não tá misturado E está acontecendo com o nosso querido óleo de abacate O óleo de abacate é uma coisa cara, é uma coisa que você compra como um investimento na saúde Falando, vou usar esse óleo de abacate porque eu sei que as gorduras do óleo de abacate vão fazer bem Diferentemente desses óleos porcaria Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, todas essas coisas que causam inflamação E por mais que você esteja fazendo uma dieta que você acha bem feita ou cetogênica que seja Esses óleos vão te inflamar o suficiente pra estagnar o seu progresso E eu não falo simplesmente sobre progresso de perda de gordura, não Eu tô falando sobre saúde de verdade Aqueles óleos completamente oxidados vão fazer parte das suas células Você vai compor as suas células do seu corpo com óleos oxidados de soja, desses óleos que eu já citei E óleo de abacate é um santo da nossa vida porque é realmente um óleo prensado a frio e muito bom Muito bom pro consumo Agora eu vou falar desse número, 82% E desse estudo que chegou a esse número Provando que 82% dos óleos de abacate não prestam para o consumo E a gente tá ali comprando direto Desse número de marcas de óleo de abacate Alguns deles estavam com peroxidação de lipídios Que é basicamente estragar a gordura e fazer com que essa gordura faça parte da sua membrana celular Alguns estavam misturados com outro óleo, tipo óleo de soja, canola Esses óleos que também são super prejudiciais à saúde E tinha marca nesse estudo que não tinha nem óleo de abacate Era simplesmente óleo de soja vendido com rótulo de óleo de abacate Esse estudo é da Universidade da Califórnia, Davis Por conta da popularidade da dieta cetogênica, dieta low carb E um pouquinho dessa conscientização em relação aos óleos Principalmente dessa nossa comunidade cetogênica Que é mais atenta à saúde, mais atenta às gorduras que nós estamos consumindo Esses cientistas resolveram pegar essas marcas e falar Vamos ver como é que tá rolando Qual que é o nível de qualidade desses óleos que estão sendo vendidos como óleo de abacate Pegar uma amostra de cada um deles e ver se realmente o que eles estão vendendo É o que eles estão promovendo Sim, essas marcas são marcas dos Estados Unidos Porém, são marcas que tem subprodutos vendidos aqui no Brasil Então elas detêm a empresa que faz esses tipos de marca Que convertem pra produtos do Brasil também Então é do nosso interesse, esse estudo é muitíssimo do nosso interesse Então vamos lá, vamos falar sobre isso tudo um pouquinho E eu quero que você fique pé da vida comigo também Porque como consumidor a gente tem que ficar Tem que ficar muito p*** Se a gente simplesmente ficar quieto e não falar sobre isso Não trazer a conscientização do que estão fazendo com a indústria de alimento Que a gente tá comprando pra nossa saúde Aonde que a gente vai chegar? Bom, nessas 22 amostras eles primeiro olharam pro perfil de ácido graxo O perfil de gordura dessas marcas Pra saber exatamente qual estado que essas gorduras estavam Eles também verificaram a radiação UV Pra saber o quanto de luz solar foi penetrado no óleo ali E quanto esses óleos foram expostos ao calor Porque a gente sabe que essa peroxidação de lipídios Esse problema de estrutural com a gordura É na exposição dessas gorduras extraídas Esses óleos extraídos Ao sol, ao calor Ao ambiente muito confinado e muito quente Isso oxida o óleo, estraga e causa problemas de saúde pra nós Esse tipo de gordura estragada Ela é super instável, sabe? É quando você pega o azeite de oliva e esquenta ele demais Que você provavelmente já ouviu falar Não cozinhe, não deixe o azeite de oliva em temperaturas muito altas Isso acontece A gente causa peroxidação de lipídios Que é essa estragada da gordura Ah, hoje eu esqueci de falar Clica no sininho de notificação lá Se você já for inscrito E inscreva-se no canal também Desculpa interromper Bora O resultado lamentável desse estudo Foi que das 22 marcas 15 dessas marcas Os óleos já estavam rançosos Já estavam instáveis Já estavam prejudiciais A quem for consumi-los Seis desses óleos Já estavam misturados com óleo de canola Ou óleo de milho Ou seja, adulterados E três dessas marcas Eram o puro óleo de milho Era o puro óleo de milho Um tinha puro óleo de soja também Não tinha nem uma gota de óleo de abacate Na garrafa Pra falar de dois óleos que passaram Um eu não lembro o nome Preciso olhar aqui depois Mas um era aquele da Chosen Foods Acho que vende aqui no Brasil também Eu já vi no supermercado No pão de açúcar Se eu não me engano Eu não tenho nenhuma afiliação Com nenhum tipo de produto O canal ainda é pequeno Mas eu tô falando Simplesmente pra educá-los A prestar atenção No tipo de óleo Que você tá comprando Esse da Chosen Foods Passou Eu vou colocar o link Do estudo aqui Que você vai poder dar uma olhada E ver as marcas que passaram E as marcas que não passaram É uma situação delicada Porque eu recomendo óleo de abacate E se eu tiver recomendando uma coisa Que na realidade o produto Tá sendo enganado e adulterado Eu fico meio sem graça aqui, sabe? Porque eu também tô consumindo isso E as pessoas que eu falo Óleo de abacate é bom É bom se a gente comprar um óleo de abacate De boa qualidade Só que hoje Como que a gente vai saber Se esse óleo de abacate É de qualidade ou não? Aqui vai a solução Talvez o desvio Desse problema Pra gente tentar escolher Um óleo de abacate de melhor qualidade Mas antes de eu falar Como a gente escolhe O óleo de abacate Pra saber pelo menos Se ele sofreu Peroxidação de lipídios Ou se teve muita exposição Ao sol, ao calor Eu vou falar o problema Da gente consumir Esse óleo de abacate adulterado Ou simplesmente Totalmente trocado Por óleo de soja Esses óleos adulterados 55% da gordura Desses óleos Era um ácido linoleico Esse ácido linoleico A gente precisa Em bem poucas quantidades Esse ácido linoleico Ele tem propriedades Sinalizadoras Eles sinalizam As nossas células de gordura O nosso corpo Que é a hora De acumular gordura Isso acontece Porque alimentos Que são mais disponíveis No inverno Tem mais desse ácido linoleico Faz sentido né O ácido linoleico Pede pro nosso corpo Segurar a queima de gordura Segurar o metabolismo Dar uma engordadinha Porque o inverno tá aí E o inverno São tempos de comida escassa Pra todos os animais Então se a gente tá Consumindo essa grande quantidade De ácido linoleico Através desses óleos O que acontece É que a gente tá sinalizando No nosso corpo Que não é pra perder gordura É pra ganhar Essa é a sinalização metabólica Que tá acontecendo Se você consome Esse tipo de gordura É simples assim Sem falar que Se você ficar sinalizando O tempo inteiro Com esse ácido linoleico Através desses óleos No seu corpo As suas células de gordura Vão crescer demais Vão inflamar E vão ter resistência A redução Elas não vão reduzir Porque elas estão inflamadas E aí a perda de gordura Vai ser muito mais difícil O emagrecimento Vai ser muito mais difícil E isso tá provado Cientificamente Que o consumo desses óleos Está causando um crescimento Na obesidade mundial E se você ver o gráfico Do começo do consumo Desses óleos Lá por volta de 1930 E até hoje A curva é claramente Subindo na mesma direção Seguindo o consumo O aumento de consumo Desses óleos Ricos em ácido linoleico E o ácido oleico Que é uma boa gordura Que deveria estar Nesses óleos No óleo de abacate Por exemplo Estava em níveis Quase imperceptíveis Além de você estar achando Que está consumindo Uma coisa em pró Da sua saúde Uma coisa que está te fazendo Emagrecer E melhorar a sua saúde Você está consumindo Óleos inflamatórios Que contribuem Para doenças como Câncer Hipertensão Inflamação em geral Doenças autoimunes Porque essas gorduras Vão sim Casar um alto nível De inflamação E essas doenças Que são instigadas Por inflamação Vão ter muito mais Chances de acontecer Para você ter noção Da popularidade Do óleo de abacate Nesses últimos anos De 2014 a 2017 Foi aumentado Uma tonelada métrica Por ano No consumo De óleo de abacate No mundo Por um lado Isso é muito bom Por questão do custo A gente sabe que o óleo de abacate É caro Mas por outro Tem muito player de mercado Entrando agora Querendo fazer dinheiro Nessa vibe De óleo de abacate Agora que está Todo mundo consumindo Então vamos produzir O mais que a gente consegue Então essas empresas Estão deixando de lado A qualidade E a fiscalização Na produção desse produto E deixando a gente na mão A gente ainda está pagando caro Pelo óleo de abacate Só que a gente está pagando Caro por um óleo Que não tem nada a ver Um óleo de baixíssima qualidade Sabe o que me deixa Mais p*** da vida Em relação a isso? Porque quando alguém Coloca um produto no mercado Sei lá Uma erva Ou um produto natural No mercado Eles colocam no rótulo Um produto bom Que tem milhares de estudos Provando por exemplo O ashwagandha Outras ervas Que melhoram a testosterona Melhoram tal condição Como hipertensão Ou várias outras ervas Produtos naturais Que tem um certo Um efeito terapêutico E essas pessoas Colocam no rótulo lá Ajuda a tratar Blá 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 Essas pessoas vão pra cadeia Você tem noção De que é uma pessoa Que está colocando Um produto natural Que fala que dá suporte A tal tipo de condição Nenhum desses produtos São autorizados A colocar esse tipo de rótulo Eles colocam o rótulo lá A pessoa vai pra cadeia Essas gigantescas empresas Donas De todo o comércio De alimento Elas fazem um produto Desse nível E eu te falava Daqui dois, três meses Seis meses Ninguém está mais falando disso Isso simplesmente foi Sei lá Entrou por um ouvido E saiu pelo outro Ninguém foi preso Ninguém pagou multa Se pagou uma multinha ali Uma multa ali Porque alguém processou Só que pra você entrar Com um processo em relação a isso Você tem que provar ali A composição do óleo Quem tem acesso A um laboratório Ou tempo pra fazer Esse tipo de coisa O consumidor acaba Deixando de lado E a gente perde Todo mundo junto Deixa eu te falar O que eu posso te ajudar Pra hora que você Comprar o seu óleo de abacate Ter alguns sinais Que você pode se entender ali Pra evitar comprar Ou comprar de uma certa marca A primeira delas É fugir de garrafa clara Se você vê uma garrafa De vidro clara Que não é escura Bem escura Foge Porque a garrafa clara Vai ter muito mais absorção De luz solar e calor Do que uma garrafa escurecida Então esses óleos Tem que ser guardados Numa garrafa escurecida Se a marca faz em garrafas claras Sai fora Infelizmente ainda fica a questão Se esse óleo Tá misturado com outro óleo Como é que você vai saber Como é que eu vou saber É difícil Se a gente não tem Um laboratório científico Em casa Pra fazer esse teste Mas o que eu posso fazer É acompanhar de mais perto O que que tá acontecendo Nessa indústria do óleo de abacate E passar aqui a informação Pra vocês Então fica ligado No meu canal Porque o que eu puder ajudar Em relação a passar Essa informação Pra quem consome Esses produtos naturais Esses produtos Que realmente teriam benefício Eu vou tá aqui ajudando Beleza? Muito obrigado por ter assistido E até a próxima